Aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 14 de junho, um homicídio no bairro Jardim Primavera, onde vitimou Josivaldo Santos da Conceição, de 32 anos. Segundo informações, Josivaldo e sua companheira estavam sentados frente à sua residência, quando por volta das 21 horas, dois homens chegaram em uma moto e um deles desceu e alvejou com cerca de 10 tiros Josivaldo, que não teve como se defender, indo a óbito. A polícia militar esteve no local para lavrar o boletim de ocorrência. Nós tivemos ali no Jardim Primavera, infelizmente, um homicídio, onde chegou uma dupla e uma moto e lá disparou com arma de fogo, vários disparos contra essa vítima, que no resto dos ferimentos ia falecer. Vale ressaltar que essa vítima já tem várias passagens pela polícia, acreditamos que seja acerto de conta. Já fizemos o boletim de ocorrência, entrega da delegacia de polícia a quem compete fazer a investigação. No entanto, a polícia militar está fazendo levantamento no intuito também de identificar os infratores e para que eles possam serem presos. Nós tivemos ali na cidade de Riachão a prisão de um traficante, com ele foi feita a pressão de 23 porções de maconha prensada, essa pessoa já é conhecida por tráfico de drogas, então ele foi conduzido e entrega da delegacia de polícia para as devidas providências. Obrigado.